Edilson Rocha, o baixinho apaixonado, volume 4 Hoje eu resolvi falar contigo Esta noite vim abrir o jogo, contar pra você Não dá mais pra esconder, que eu te amo Hoje eu resolvi esclarecer Toda vez que a vejo, fico sem graça Me falta coragem pra te dizer Que eu estou sentindo algo estranho Desculpe, mas não dá pra esconder Deixa eu sentir sem calor, colo em meu corpo Quero te falar, baixinho, que eu amo você Quero dançar bem juntinho, colar no seu rosto Nessa noite fazer mil loucuras, de amor e prazer E mais uma vez eu quero agradecer pelo apoio do meu amigo Gmail Toda vez que a vejo, fico sem graça Me falta coragem pra te dizer Que eu estou sentindo algo estranho Desculpe, mas não dá pra esconder Deixa eu sentir sem graça Deixa eu sentir sem calor, colo em meu corpo Quero te falar, baixinho, que eu amo você Quero dançar bem juntinho, colar no seu rosto Nessa noite fazer mil loucuras, de amor e prazer Nessa noite fazer mil loucuras, de amor e prazer Deixa eu sentir sem calor, colo em meu corpo Quero te falar, baixinho, que eu amo você Quero dançar bem juntinho, colar no seu rosto Nessa noite fazer mil loucuras, de amor e prazer Nessa noite fazer mil loucuras, de amor e prazer Andei vários lugares em parar aqui Justamente no lugar em que te conheci Na mesa trinta e cinco desse mesmo bar Foi nosso primeiro beijo, começamos a ficar Mas o tempo passa e o destino foi grande Comigo não acreditei Bebendo, fumando, beijando O meu melhor amigo, ali estava ela Sorrindo, na mesa trinta e cinco Não sei se devo, se choro e imploro, obrigo por ela Ou se ignoro, ou se ignoro e vejo outra na frente dela Não sei se devo, se choro e imploro, obrigo por ela Ou se ignoro e vejo outra na frente dela E mais uma vez eu quero agradecer pelo apoio dele Professor Luiz Carlos, aquele abraço Andei vários lugares em parar aqui Justamente no lugar em que te conheci Na mesa trinta e cinco desse mesmo bar Foi nosso primeiro beijo, começamos a ficar Mas o tempo passa e o destino foi grande Comigo não acreditei Bebendo, fumando, beijando O meu melhor amigo, ali estava ela Sorrindo, na mesa trinta e cinco Não sei se devo, se choro e imploro, obrigo por ela Ou se ignoro e vejo outra na frente dela Não sei se devo, se choro e imploro, obrigo por ela Ou se ignoro e vejo outra na frente dela Não sei se devo, se choro e imploro, obrigo por ela Ou se ignoro e vejo outra na frente dela Edilson Rocha, o baixinho apaixonado, volume 4 Eu já não suporto ver meu bem chorando Brigando e lamentando do que a gente faz Joga as roupas na mala e diz que vai embora Depois que sai lá fora, diz que não vai mais Mas que amor é esse que eu me apaixonei E o que eu quero na hora só me dá depois Me xinga, me humilha, me deixa que saiba Mas que amor safado é esse de nós dois? Se ela vai embora, eu fico lhe chamando Se ela não vai, aí sou eu quem vou Mas é por pouco tempo essa decisão Quem manda é a paixão, mas a gente faz amor É briga de casal que já virou rotina E nessa confusão ninguém mete a colher Eu mato a sua sede, ela é minha fome Me chama de seu homem, ela é minha mulher É briga de casal que já virou rotina E nessa confusão ninguém mete a colher Eu mato a sua sede, ela é minha fome Me chama de seu homem, ela é minha mulher Eu já não suporto ver meu bem chorando Brigando e lamentando do que a gente faz Jogar as roupas na mala, diz que vai embora Depois que sai lá fora, diz que não vai mais Mas que amor é esse que eu me apaixonei Que o que eu quero na hora só me dá depois Me xinga, me humilha, me deixa que saiba Mas que amor safado é esse de nós dois? Se ela vai embora, eu fico lhe chamando Se ela não vai, é só eu quem vou Mas é por pouco tempo essa decisão Quem manda é a paixão, mas a gente faz amor É briga de casal que já virou rotina E nessa confusão ninguém mete a colher Eu mato a sua sede, ela é minha fome Me chama de seu homem, ela é minha mulher É briga de casal que já virou rotina E nessa confusão ninguém mete a colher Eu mato a sua sede, ela é minha fome Me chama de seu homem, ela é minha mulher E nessa confusão ninguém mete a colher Eu mato a sua sede, ela é minha mulher E nessa confusão ninguém mete a colher Quando eu estou em seu homem, ela é minha mulher Eu mato a sua sede, ela é minha mulher Se você já me esqueceu, por favor então vai embora Você vai doer uma vez, ao ver você sair por por fora Mas se a saudade me bater, de mim não terá mais nada Só a lembrança de um beijo e adeus, no frio da madrugada Mas se você chorar, gritar, chamar meu nome Quando sentir o frio, o toque de outubro Mas é que seu desejo não me esquecer Seu amor por mim ainda não morrer Não se nega força nenhuma paixão Brigando com o coração Se você já me esqueceu, por favor então vai embora Você vai doer uma vez, ao ver você sair por por fora Mas se a saudade bater, de mim não terá mais nada Só a lembrança de um beijo e adeus, no frio da madrugada Mas se você chorar, gritar, chamar meu nome Quando sentir o frio, o toque de outubro Mas é que seu desejo não me esquecer Seu amor por mim ainda não morreu Não se nega força nenhuma paixão Brigando com o coração Não se nega força nenhuma paixão Brigando com o coração Não se nega força nenhuma paixão E aí Não se nega força nenhuma paixão E aí Adoro o seu jeito De fazer amor Me pega de surpresa Me chamem logo Devor a minha boca Numa vontade louca Açando seus cabelos Calamos nossas mãos Mais uma vez ações Diante do externo Fala pra que Dois amantes acesos ardentes Realizamos Fantasia que dois corpos sentem E a gente se assusta com o sol da manhã E o barulho da rua Mas o desejo é maior que o perigo lá fora Nosso amor continua Fala pra que Dois amantes acesos ardentes Realizamos Realizamos Fantasia que dois corpos sentem E a gente se assusta com o sol da manhã E o barulho da rua Mas o desejo é maior que o perigo lá fora Nosso amor continua E a gente se assusta com o sol da manhã E o barulho da rua Mas o desejo é maior que o perigo lá fora Nosso amor continua Edilson Rocha O baixinho apaixonado Volume 4 Amigo Me desculpe Não é hora de ligar Tá muito tarde Eu não devia te acordar Mas tu bebendo E a culpa é dela Aonde estou? Tá muito frio E o meu som tá rebentando Já vi polícia E acho que estão voltando Mas não desliga Eu vou falar um pouco dela Amigo Ontem à tarde Alguém ouviu ela falar Que sou teimoso E ela vai me bloquear Está feliz E nem sequer lembra meu nome Chorando Eu fico perto Vou morrer apaixonado Desculpe amigo Por ligar Embriagado Nem imagino Ver ela com outro homem Eu já brinquei Eu já brinquei com o dono do bar Que bebidi para que eu esqueça ela Vem me falando com um jeito de deboche Tá duvidando? Olha o Facebook dela Por isso amigo Por favor venha pra cá Vou bater, vou apanhar Não quero sair perdendo Estão me chamando De pergunta A madrugada Mas pela moça do feio Se eu estou morrendo E aqui eu quero mandar um abraço Mas que esqueçam Meu amigo Um abraço Muito obrigado Meu parceiro E abraço Amigo Amigo Ontem à tarde Alguém ouviu ela falar Que sou teimoso E ela vai me bloquear Está feliz E nem sequer lembra meu nome Chorando Eu fico perto Vou morrer apaixonado Desculpe amigo Por ligar Entre a gata Nem imagino Ver ela Com outro homem Eu já briguei Com o dono do bar Que bebidi Para que eu esqueça ela Vem me falando Com um jeito de deboche Tá duvidando? Olha o Facebook dela Por isso amigo Por favor venha pra cá Vou bater, vou apanhar Não quero sair perdendo Tão me chamando de pergunta A madrugada Mas pela moça de força Eu estou morrendo Tão me chamando de pergunta A madrugada Mas pela moça de força Eu estou morrendo Tão me chamando de pergunta Eu estou morrendo Tão me chamando de pergunta Eu estou morrendo Tão me chamando de pergunta Fui a procura de um outro amor Porque ela só me chamando de pergunta Trabalhei muito Me joguei pesado Me joguei pesando E com tudo isso ela não quis saber Fizemos tudo para ser feliz Te deu até o meu coração Infelizmente deu tudo errado E o nosso mundo foi parado no chão Ai, ai, ai meu Deus Me diga agora o que é que eu vou fazer Ela levou tudo o que eu tinha Até minha filha Hoje eu não posso ver Ai, ai, minha filha Eu vou, você, o meu amor e mais Mesmo sofrendo vou levando a vida Mas saiba minha filha que eu sou seu pai Fui à procura de um outro amor Porque ela só me fez sofrer Trabalhei muito, me joguei pesando E com tudo isso ela não quis saber Fizemos tudo para ser feliz Te dei até o meu coração Infelizmente deu tudo errado E o nosso mundo foi parar no chão Ai, ai, meu Deus Me diga agora o que eu vou fazer Ela levou tudo que eu tinha Até minha filha eu já não posso ver Ai, ai, minha filha Eu com você eu tenho amor e paz Mesmo sofrendo vou levando a vida Mas saiba minha filha que eu sou seu pai Ai, ai, meu Deus Me diga agora o que eu vou fazer Ela levou tudo que eu tinha Até minha filha eu já não posso ver Ai, ai, minha filha Eu com você eu tenho amor e paz Mesmo sofrendo vou levando a vida Mas saiba senzinha que eu sou seu pai Música 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 Vai tomar pinga na rua e em casa leva ganha Essa é a vida de quem vive Na cantaia tira onda de playboy De galã e sangue bom Mas o vale nada ela gosta de pressão Ed Wilson Rocha O baixinho apaixonado Volume 4 Vai tomar pinga na rua e em casa leva ganha Essa é a vida de quem vive na cantaia Tira onda de playboy De galã e sangue bom Mas não vale nada ela gosta de pressão Vai tomar pinga na rua e em casa leva ganha Essa é a vida de quem vive na cantaia Tira onda de playboy De galã e safadão Mas não vale nada ela gosta de pressão Ela quer sentir pressão Ela quer sentir pressão Carro top rebaixado Aquele mega sonzão Que é ostentação De cara que tem dinheiro Se não tiver se liga aí Ela quer sentir pressão Ela quer sentir pressão Carro top rebaixado Aquele mega sonzão Que é ostentação De cara que tem dinheiro Se não tiver Atração FM Quero agradecer pelo apoio De Wilson Rocha Valeu Vai tomar pinga na rua e em casa leva ganha Essa é a vida de quem vive na cantaia Tira onda de playboy De galã e sangue bom Mas não vale nada ela gosta de pressão Vai tomar pinga na rua e em casa leva ganha Essa é a vida de quem vive na cantaia Tira onda de playboy De galã e safadão Mas não vale nada ela gosta de pressão Ela quer sentir pressão Ela quer sentir pressão Carro top rebaixado Aquele mega sonzão Que é ostentação De cara que tem dinheiro Se não tiver se liga aí Ela quer sentir pressão Ela quer sentir pressão Carro top rebaixado Aquele mega sonzão Que é ostentação De cara que tem dinheiro Se não tiver se liga aí Vai tomar pinga na rua e em casa leva ganha Essa é a vida de quem vive na cantaia Tira onda de playboy De galã e safadão Mas não vale nada ela gosta de pressão Vai tomar pinga na rua e em casa leva ganha Essa é a vida de quem vive na cantaia Tira onda de playboy De galã e safadão Mas não vale nada ela gosta de pressão E aí Quem sabe quem vive na cantaia E aí E aí E aí Música Hoje eu acordei sem tudo em falta Sol de chuveiro ligado Cheiro de xambu que perfumava o quadro Logo de manhã Troca de batom no meu espelho Troca tudo o quadro e o travesseiro Ainda tá lhe jogado Tá todo empoeirado E já faz mais um beijo Da última beleza Mas parece que foi ontem Que a saudade não me deixa não Só restou o coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade E trazer de volta o meu amor Só restou o coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade E trazer de volta o meu amor Música Hoje eu acordei sem tudo em falta Sol de chuveiro ligado Cheiro de xambu que perfumava o quadro Logo de manhã Volta de batom no meu espelho Volta de batom no meu espelho No meu conto do quadro e o travesseiro Ainda tá lhe jogado Tá todo empoeirado E já faz mais um beijo Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou o coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade E trazer de volta o meu amor Só restou o coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade E trazer de volta o meu amor Música Você vai bem Pior nas vaquejadas Com suas amigas Sem passar estresse Cordeindo minha vida E o melhor de tudo Sem lembrar de tudo Sei que pior Que a bala perdida Mulher vaqueira Nunca se dizia Paixão é sorteio Boa quando quer E melhor quando deixa Música Ed Wilson Rocha O Baixinho Apaixonado Volume 4 Música 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 Sempre te avisei Você não quis me ouvir Não me deu atenção Descatei Descatei as portas do meu coração E agora diz que quer Que se arrependeu E de aí sofrendo e chorando Vai se acostumar Que o vaqueiro Que o vaqueiro Que era besta Morreu E nunca mais sou eu Você vai ver Eu nas vaquejadas Com suas amigas Sem passar estresse Cordeindo minha vida E o melhor de tudo Sem lembrar de tudo Sei que pior Que a bala perdida Que o vaqueiro Nunca se dizia Paixão é sorteio Boa quando quer E melhor quando deixa Meu amigo Edson Do Bamangueira Quero agradecer por mais uma vez Na patrocinagem de Jason Rocha Valeu meu parceiro Música 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 Sempre te avisei Você não quis Meu filho Não me deu atenção Pega-te no ponto Do meu coração E agora diz que quer Que se arrependeu E que aí sofrendo e chorando Vai se acostumar Que o vaqueiro Que era a festa Morreu E nunca mais sou eu Você vai ver Eu nas vaquejadas Com suas amigas Sem passar estresse Cordeindo minha vida E o melhor de tudo Sem lembrar de tudo Sei que pior Que a bala perdida Mulher vaqueira Nunca se dizia Paixão é sorteira Boa quando quer E melhor quando deixa Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Estou em paz Encontrei o amor da minha vida E isso é bom demais Solidão, não, não quero mais Viver assim é tão ruim Nunca mais Estou feliz, estou amando Estou em paz Encontrei o amor da minha vida E isso é bom demais Encontrei o amor da minha vida E isso é bom demais Encontrei o amor da minha vida Foi numa noite tão linda Que eu te conheci Você estava linda E eu não resisti Foi naquele encontro Que eu comecei de olhar Me apaixonei perdidamente Ao te tocar Quando eu te vi Eu não me segurei Porque vida de amor Me apaixonei O amor que eu procuro Só agora eu encontrei Presente de Deus Presente de Deus Metade de mim Se Ele nos uniu O nosso amor não tem fim Somos dois em um E um só coração Foi assim que nasceu A nossa paixão Fernanda e Esmeralda Quero agradecer pelo apoio Quero ver o São Rocha Aquele abraço Foi numa noite tão linda Que eu te conheci Você estava linda E eu não resisti Foi naquele encontro Que eu comecei de olhar Me apaixonei perdidamente Ao te tocar Quando eu te vi Eu não me segurei Porque vida de amor Me apaixonei O amor que eu procuro Só agora eu encontrei Presente de Deus Metade de mim Se Ele nos uniu O nosso amor não tem fim Somos dois em um Somos dois em um Meu só coração, foi assim que nasceu a nossa paixão Ed Wilson Rocha, O Baixinho Apaixonado, volume 4 Um telefone, uma mensagem de amor Muda o seu dia, arranca o congador Do coração Mexe com a alma da gente, deixa feliz Pura ferida, parecia feliz O amor ganha a vida Quero ser o seu eterno namorado Quero estar sempre aqui do seu lado Anjo meu Quero te fazer feliz, pela vida inteira Te ver no coração, como é brincadeira Estou apaixonado Quero ser o seu eterno namorado Quero estar sempre aqui do seu lado Anjo meu Quero te fazer feliz, pela vida inteira Te ver no coração, como é brincadeira Estou apaixonado Marcial Vendas, patrocinando mais uma vez desde o São Rocha Abra o paradão aí, meu irmão Com um telefone, uma mensagem de amor Muda o seu dia, arranca o congador Do coração Mexe com a alma da gente, deixa feliz Pura ferida, parecia cicatriz O amor ganha a vida Quero ser o seu eterno namorado Quero estar sempre aqui do seu lado Anjo meu Quero te fazer feliz, pela vida inteira Te ver no coração, como é brincadeira Estou apaixonado Quero ser o seu eterno namorado Quero estar sempre aqui do seu lado Anjo meu Quero te fazer feliz, pela vida inteira Te ver no coração, como é brincadeira Estou apaixonado É de Wilson Rocha O Baixinho Apaixonado Volume 4 Na hora que você deixou de lado aquele meu abraço A relação foi pro espaço Fiquei sem chão Fiquei sem chão Na hora que você gritou Me mudou lá do sentimento Eu tava aí dentro Do seu coração Agora eu já sei que eu tô saudável E quero tentar de novo Que a nossa vida tá enjoando Eu te falei E a hora de você E a hora de você vir me dizer que você tá de volta Você bater a volta E se arrepender Saiba que eu não fico sem seu toque sem meu teu sorriso E me doeu Senti que me deixar pra você foi preciso Saiba que não Eu nunca duvidei que você me amasse Eu te esperei Que você voltasse pra nós Voltar pra dizer que me ama Não dá pra viver sem a paz Desse amor Voltar pra guiar meu caminho Prometa que não vai me abandonar de novo E agora vai cuidar melhor de mim Desse amor Na hora que você deixou de lado Aquele mesmo abraço Minha relação foi todo espaço Fiquei sem chão Na hora que você ficou em dúvida do sentimento Eu tava aí dentro Do seu coração Agora eu já sei que eu tô saudável E quero tentar de novo Que a nossa vida tá enjoando Eu te falei Que a hora de você vir me dizer que você tá de volta E bater a porta E se arrepender Saiba que eu não fico sem seu toque sem meu teu sorriso E me doeu Senti que me deixar pra você foi preciso Saiba que não Eu nunca duvidei que você me amasse Eu te esperei Que você voltasse pra nós Voltar pra dizer que me ama Não dá pra viver sem a paz Desse amor Voltar pra guiar meu caminho Prometa que não vai me abandonar de novo Que agora vai cuidar melhor de mim Desse amor می fico Música Música Ela pegou minhas roupas e jogou sobre a cama Falou olhando nos meus olhos que já não me ama Que já não me ama Malas arrumadas Guarda-roupas vazio Nas madrugadas Pelas calçadas Em frente ao frio Saio pelas ruas Saudade sua Vida infantil Procurando entender Por que que você Vem me decidir Me mandar embora Mas quando chega a hora Você tenta impedir Se ainda me ama Porque me pede pra sair Se já não me ama Porque me pede de partir Decida de uma vez Olha o que a gente fez Ou eu não volto mais aqui Decida de uma vez Olha o que a gente fez Ou eu não volto mais aqui Alô Mal São produções Aquele abraço Meu parceiro Malas arrumadas Guarda-roupas vazio Nas madrugadas Pelas calçadas Em frente ao choro Em frente ao frio Saio pelas ruas Saudade sua Vida infantil Procurando entender Por que que você Venho a decidir Me mandar embora Mas quando chega a hora Você tenta impedir Se ainda me ama Porque me pede pra sair Se já não me ama Porque me pede de partir Decida de uma vez Olha o que a gente fez Ou eu não volto mais aqui Decida de uma vez Olha o que a gente fez Eu não volto mais aqui Eu não volto mais aqui Ed Wilson Rocha O baixinho apaixonado Volume 4 A casa que a gente morava Continua a mesma A cama que a gente dormia Ainda está vazia E agora está tomando Todas que eu tenho Direito Quem sabe uma pinga boa Arranque essa dor Que está no meu peito Mulher se você não voltar Eu vou morrer Eu vou morrer no cabaré Porque aqui estou sofrendo Só vivo bebendo E ninguém me quer Não vai ser fácil a minha vida Me ser chamando cachorra Pois para mim nada importa Já que eu não tenho Já que eu não tenho seu coração É triste viver desse jeito Mas estou vivendo Eu tive um amor perfeito E acabei perdendo E agora está tomando E agora estou tomando Todas que eu tenho Direito Quem sabe uma pinga boa Arranque essa dor Que está no meu peito Mulher se você não voltar Eu vou morrer Eu vou morrer no cabaré Porque aqui estou sofrendo Só vivo bebendo E ninguém me quer Não vai ser fácil a minha vida Me ser chamando cachorra Pois para mim nada importa Já que eu não tenho seu coração E aqui eu quero mandar um abraço Mas que especial Meu amigo Zeno Veja-flor E toda a galera da Salina Aqui é o nosso É triste viver desse jeito Mas estou vivendo Eu tive um amor perfeito E acabei perdendo E agora estou tomando Todas que eu tenho direito Quem sabe uma pinga boa Arranque essa dor Que está no meu peito Mulher se você não voltar Eu vou morrer no cabaré Porque aqui estou sofrendo Só vivo bebendo E ninguém me quer Não vai ser fácil a minha vida E ser chamando cachorra Pois para mim nada importa Já que eu não tenho seu coração Pois para mim nada importa Já que eu não tenho seu coração Eu vou morrer no cabelo Eu vou morrer no cabelo Eu vou morrer no cabelo Garçom, traga uma gelada Que eu quero atorgar minhas mangas Quero beber Eu vou morrer no cabelo Eu vou morrer no cabelo Eu vou morrer no cabelo Diana, sua casa caiu Diana, sua casa caiu Não adianta mentir Que todo mundo viu Diana, você é bandida E apunhou minha vida Perdi o meu peito e o coração E o tempo não se garantiza Diana, você é um bicho Pai chão que criou raiz Me tortura noite e dia Eu bebo, choro e fico nessa agonia É só um praga uma gelada Que eu quero afogar minhas mangas Quero beber, percair Pra esquecer essa maldita Malvada Diana Diana, você me iludiu Jurou-me amar a vida inteira Só que você passeou Pisou na bola Da minha era puta Caiu de bombeira Diana, sua casa caiu Diana, sua casa caiu Diana, sua casa caiu Não adianta mentir Que todo mundo viu Que todo mundo viu Diana, você é bandida E apunhou minha vida Perdi o meu peito e o coração E o tempo não se garantiza Diana, você é um vício Pai chão que criou raiz Me tortura noite e dia Eu bebo, choro e fico nessa agonia Diana, sua casa caiu Diana, sua casa caiu Diana, sua casa caiu Não adianta mentir Que todo mundo viu Não adianta mentir Não adianta mentir Não adianta mentir Eu não adianta mentir Garrafatória Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto